Amém? Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 34, diz assim o verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentam o seu cramor. Agora o 17. O justo crama e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. E o 18. Perto está do que os que têm um coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Que Deus aplique essa palavra lida nos nossos corações. Pegando o gancho que nós estamos tendo aí a nossa escola dominical. E nós vemos aí um texto maravilhoso falando sobre a oração. Sexta-feira a nossa mencionária ainda pregou também falando sobre oração. E o nosso pastor, geralmente, na sexta-feira, tem nos trazido palavras maravilhosas sobre o poder que a oração tem sobre as nossas vidas. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu botei um tema a respeito sobre a oração. O valor da oração. Se a gente for olhar perante a palavra de Deus, a gente vai ver que, diante da palavra de Deus, a palavra de Deus está recheada de textos maravilhosos. De servos que passaram no passado. Que foram pessoas que sempre estavam buscando ao Senhor em oração. E eu creio que este é o desejo do nosso pai. Ter filhos que busquem a presença dele. Esse salmo que lemos, é um salmo que a gente vê que Davi, apesar dele ter sido muito falho, mas o que eu admiro muito na vida do nosso servo Davi, é que ele sempre estava nos pés do Senhor. Ele sempre tinha a necessidade de ser dependente do Senhor. E ele não tinha dúvida que Deus estava sempre no controle de todas as coisas. Muitas vezes, dependendo de situações que enfrentamos no nosso dia a dia, às vezes achamos até que nós somos capazes de suportar, de aguentar, sem antes ir aos pés do Salvador. Mas a gente sabe que, dessa forma, nós vemos que realmente não vale a pena. Por quê? Quando a gente vai com as nossas forças, a gente vê que nós somos limitados, somos fracos. Mas quando a gente vê que o Espírito Santo, assim como diz lá em Romanos 8, 26 e 27, que é o Espírito Santo que nos dá força. É esse Espírito Santo que nos comove a orar. Aí nós vemos que realmente nós somos capazes de suportar. Lá, em Mateus 14, 23, fala de uma característica muito forte que Jesus tinha. E eu creio que Ele quer que nós tenhamos. Que essa característica tenha conosco também. Mateus, deixa eu ler aqui para os irmãos verem. É uma das características que eu acho que todo cristão deve ter. Diz assim, Mateus 14, 23, diz assim. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, a parte chegará já tarde e estava ali só. Uma das características que Jesus tinha nesse texto, a gente observa que Ele foi orar. A gente sabe que Jesus foi perfeito. Ele veio em forma de homem. Deus mandou o Seu Filho Jesus em forma de homem aqui. Mas Ele não foi falho. A Bíblia diz que Ele não pecou em nenhum sentido. Mas nós não somos perfeitos. Enquanto estivermos aqui, nunca vamos chegar à perfeição. Mas nós podemos, pelo menos, se achegar as coisas que nos ajudam a vencer as fraquezas dos nossos dia a dia. E Jesus, Ele foi esse exemplo. E essa característica na vida de Jesus. Eu creio que é o desejo dEle como Pai, que nós tenhamos como Filho. A característica da oração. Porque a oração é algo muito precioso na vida do crente. A oração é a resposta da vitória. A oração é a certeza que Deus pode mudar situações. Em Romanos 11 e 1 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas, de fato, o que se espera? Então, para você orar, você tem que ter fé. Por quê? Quando a gente, às vezes, se encontra em determinadas situações, a gente vê que a situação é difícil. A gente não está vendo solução. Mas, quando a gente se põe diante daquela situação difícil para orar, a gente sabe que Deus, Ele pode. Pode inverter o quadro. A gente vê aí muitos exemplos, muitas situações de orações respondidas. Situações que, perante a medicina, perante o homem, chega e diz, não tem mais solução. Não tem mais jeito. Mas, quando Deus quer, Ele faz. Mas, é preciso a gente se dispor a estar perante o Senhor. Diante dessa dependência, que é o Senhor. Às vezes, a gente esquece que nós somos dependentes de um Deus grande, forte. E, muitas vezes, nós esquecemos. Mas, Deus, quando mandou o Seu Filho ao mundo para estar aqui na Terra, e Jesus, quando veio nessa missão de estar aqui na Terra, Ele veio na missão de homem. Mas, em nenhum minuto, nenhum segundo, Ele mostrou fraqueza perante a humanidade. Ele mostrou que, diante do Pai, Ele estava ali na dependência do Seu Pai. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, nesta manhã, que, muitas vezes, nós esquecemos que nós somos dependentes de Deus. Muitas vezes, nós nos encontramos em situações e queremos deixar prevalecer que o nosso eu é maior do que o poder de Deus. Mas, a gente vê, diante do poder de Jesus Cristo, diante da sua caminhada, que, nenhum segundo, Ele mostrou que era o cara. Ele mostrou que era dependente do Seu Pai. A gente vê que, mesmo diante dEle, na sua caminhada para a cruz, mas Ele estava ali, em fervente oração. Mesmo sabendo que Ele estava passando por coisas que lhe doíam o corpo, mas sabia que estava ali na missão de suportar tudo aquilo, porque o Pai tinha permitido que tudo aquilo acontecesse na vida dEle. E, muitas vezes, a gente, como filho, a gente esquece que, quando a gente estamos passando em determinada situação, a gente esquecemos que somos filhos, que somos dependentes de um Deus grande e poderoso, e que podem todas as coisas. Quando a gente sabe, quando a gente tem essa dependência, fica mais fácil a gente conseguir vencer essa dificuldade que estamos enfrentando. Eu posso dizer que eu passei por uma experiência muito amarga no final deste ano, eu creio que a igreja toda sabe, e não foi fácil, mas a gente que somos de Deus, eu creio que, o que eu vou dizer aqui, eu creio que todos, como cristão, às vezes, sentem. Eu já amanheci o dia com o meu coração apertado. No dia que o meu filho foi sofrer esse acidente, Eu fizemos a nossa devocional, e na nossa devocional, meu marido lê um texto, que, depois do acidente, foi que eu fui perceber a grandeza do poder de Deus. Que Deus, Ele já começa a falar antes de acontecer, só que nós somos tão incrédulos, tão incrédulos, que, às vezes, a gente não acreditamos naquilo que temos, que é a palavra do Senhor, é o poder de Deus na nossa vida. E, na nossa meditação, meu marido lê um texto que diz assim, O choro dura uma noite, mas a alegria vem após o amanhecer. Então, aquilo ali, todas as meditações que a gente fazemos pela manhã, Eu sempre, depois, mesmo lavando o prato, lavando uma roupa, sempre eu quero meditar mais ainda. Eu mesmo lavando um prato, varrendo uma casa, eu estou, mesmo tendo terminado aquela meditação, mas depois eu fico remoendo. E depois, depois de uma hora da tarde, foi que eu fui realmente saber. E, quando deu 11h30, meu dia, geralmente meu filho, meu dia está em casa, na segunda-feira, e deu 12h30, meu filho sem chegar, e meu coração apertado, meu coração apertado, e eu na cozinha, lavando os pratos, e o Espírito de Deus dizendo no meu coração, Algo vai acontecer. Algo vai acontecer, eu digo, Senhor, e aquela angústia no meu coração. E eu comecei, ali, a louvar a Deus, lá, fazendo a comida, mas com o pensamento ligado nos telefones. Eu estava na cozinha, os telefones ligados lá. E meu marido, em cima do telefone, o telefone morria de tocar, e ele não escutava. Imediatamente, eu corri e fui lá, e disse, meu filho, o telefone está tocando. Passei para ele, era a notícia do nosso filho, que tinha sofrido o acidente. Imediato, ele pega o telefone, escuta, e solta o telefone e sai na carreira. Ele não me disse que o meu filho tinha sofrido esse acidente. Mas o meu coração já estava ali, dizendo que algo tinha acontecido. E quando ele sai do carro, numa disparada, eu corro para fechar o portão. E quando eu vou fechar o portão, imediatamente, vem aquele papel grande, meus irmãos. O papel era maior do que esse. Vem correndo de lá, de fora, para dentro. Na hora que eu vou fechando aquele portão, aquele papel chega assim para mim, e quando eu vejo um papel no chão, eu nunca jogo antes de olhar. Eu tenho essa mania. Sempre que eu vejo um papel no chão, primeiro eu tenho que olhar para poder jogar. E quando eu olhei o papel, eu dizia assim, quando meu marido saiu na velocidade, eu fui fechar o portão, o papel dizia, descansa. Imediatamente, meu marido não tinha dito que meu filho tinha sofrido esse acidente. Imediatamente, eu fechei o portão e saí na carreira. Da maneira que eu vim de lá do portão, se ajoelhei da minha sala e comecei a orar. E depois que eu fiz aquela oração, eu confesso aos irmãos, eu não tinha ainda notícia do acidente do meu filho, mas o meu coração já dizia, o Espírito de Deus já dizia, teu filho sofreu um acidente. E eu imediatamente comecei a orar, dizendo assim, Senhor, se o acidente, como eu estou sentindo o acidente, já aconteceu. Eu sei que foi com o meu filho, Senhor, mas o que tinha de acontecer, já aconteceu lá. Agora daqui pra frente, Senhor, vai agindo com a tua mão poderosa, porque eu não posso mais fazer nada. Mas eu sei que eu tenho um Deus grande, poderoso, que pode fazer muito mais do que eu penso, do que eu preciso, do que eu necessito. E eu sei que depois, eu orando, mas depois que eu acabei aquela oração, meus irmãos, alguns dos irmãos aqui, talvez possam dizer, será que a irmã Adriana é tão fria desse jeito? Eu digo a vocês, eu descansei. Não sei se os irmãos já passaram por experiência como essa, mas depois que eu fiz aquela oração, eu descansei. O meu coração ficou descansado. As pessoas ligavam pra mim, uma certa irmã ligou pra mim, ligou até pela câmera, porque disse, irmã, eu quero ver o seu sembrando, como é que você tá? Você tá sentada? Eu digo, eu estou sentada, mas eu sei que foi com o meu filho, eu sei que foi meu filho. Eu sei que não é fácil. Quando a gente sabe, situações na nossa vida, que acontecem, às vezes não é fácil. mas eu digo a vocês por experiência minha, e eu creio que vocês, como servos do Senhor, vocês também têm experiências gostosas na vida de vocês, como experiência minha. Quando a gente ora, a gente sente o alívio de Deus, a gente sente o descanso na nossa alma, que só o Espírito Santo é capaz de nos dar essa segurança. Jesus Cristo, ele tinha tudo isso, mas ele fazia aquilo para demonstrar pra nós que nós somos dependentes de um Deus forte, corajoso, poderoso, e que pode muito mais do que a gente pensa, do que a gente necessita. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã o poder que tem a oração, o valor, o valor que tem a oração. Eu creio que, às vezes a gente esquece, mas eu creio que, se a gente for começar a lembrar, desde o momento da nossa conversão, até hoje, quantas coisas gostosas, quando em primeiro lugar, a gente bota em oração. Quantas coisas a gente deixa de conquistar, porque a gente esquece da arma principal, que é a oração na vida do cristão. Porque a oração, ela muda situações, ela mostra que nós somos frágil, mas que maior é o Espírito Santo que habita na nossa vida. E nesta manhã, eu gostaria de mostrar também que lá em 1 Tessalonic 105, 17, diz o quê? Que nós devemos orar sem cessar. Eu não quero aqui, dizer que eu vivo orando 24 horas, se eu dissesse isso, eu seria em porto. Mas, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre gosto de buscar ao Senhor em oração, mesmo às vezes lavando uma roupa, mesmo às vezes lavando um prato, mesmo às vezes angustiada, de uma maneira que não sai nenhuma palavra, mas o meu coração está ali cramando a Deus e sabendo que Ele pode fazer muito mais do que eu penso. Jesus Cristo, Ele sabia que Deus estava com Ele, que o Seu Pai nunca iria desamparar. E nós, às vezes, nós nos encontramos em situações assim. Às vezes, a gente acha que Deus esqueceu da gente. Quando a gente passa situações na nossa vida, achamos até que Deus esqueceu de nós. Mas Ele não esquece. Porque, quando Ele nos recebe, Ele jamais vai desamparar o Seu Filho. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Aqui está o nosso presbítero José Dildo, que é um exemplo disso. Mesmo a medicina, dizendo ao contrário de tudo aquilo. Mas, lá no seu coração, estava lá o desejo de permanecer orando sem cessar. E a igreja permaneceu orando e Deus ouviu o nosso cramô. Às vezes, a gente queremos que a nossa oração, antes de a gente finalizar, queremos que a nossa oração seja respondida. Mas, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente sabe que a nossa oração, ela tem três tempos. Sim, não e espera. Porque o tempo é de Deus. Às vezes, a gente quer que as coisas sejam respondidas no nosso tempo. A gente sabe que a mulher, quando ela é engravida, ela tem, perante a medicina, são nove meses para poder aquela criança nascer. Às vezes, acontece de a criança nascer mais cedo. Não é? Mas, quando ela nasce mais cedo, ela é uma criança, que ela não vai ser uma criança como uma criança de nove meses. Uma criança de sete meses, ela tem algumas dificuldades como uma de nove meses, que é normal. Não é? Não tem como ser, né? Uma criança, quando ela, às vezes, de cinco meses, a gente tem criança por aí na cana da vaga que nasce até com cinco, seis meses. Mas, ela é um cuidado diferente, né? E, mesmo assim, quando a gente recebe alguma coisa que Deus, às vezes, permite. Porque, às vezes, a gente quer tanto, quer tanto, quer tanto, mas, às vezes, Ele permite. Mas, a gente tem que ter uma perseverança de esperar, mas, esperar no tempo de Deus. Então, que, nesta manhã, nós possamos dar valor à oração. Nós temos um culto de oração tão gostoso. Eu digo aos irmãos, eu confesso aos irmãos, que, quando começou esse trabalho de oração online, eu sofri muito e ainda sofro. Porque, eu acho que, mesmo um culto sendo online, a gente tem que manter a referência. Eu achei lindo a nossa missionária falar aquilo. Porque, é um culto, mas, é um culto. Nós estamos ali para cultuar o Senhor. Mesmo, é um culto de oração, mas, é um culto para adorar, glorificar o Deus através da oração, agradecer a Deus. Um certo dia, o meu esposo, até, quando disseram assim, o pastor disse, tem algum pedido? Eu disse, tenho gratidão. Às vezes, a gente pensa que a gente vai para o culto de oração só para pedir, não é? Aí, meu marido até olhou assim, disse, eu disse, tenho gratidão. Se eu estar assistindo o culto, é motivo para me agradecer a Deus. Para mim, é. Eu não sei se é para vocês, é. Mas, para mim, é. Então, mesmo que eu não tenha nem outro pedido, mas, eu tenho gratidão a Deus. Porque, eu não sei se eu vou viver mais aquele momento. Eu não sei se eu vou assistir. Hoje, eu estou aqui nessa escola dominical. Eu não sei se, de noite, eu nem vou estar aqui. Por isso, cada momento que Deus me dá, cada oportunidade que Deus me dá de estar na presença do Senhor, é motivo de louvar e glorificar o nome dEle. Então, a gente tem que ter esse privilégio, mesmo que seja online, mas vamos ter o privilégio de estar ali, ouvindo a voz de Deus, aqueles louvores. Nada ali é por acaso. Em tudo, Deus tem um propósito. Você, às vezes, sai tão angustiado de um trabalho, de alguma coisa, durante o seu dia a dia. Mas, quando você está ali, ligado ao Senhor, Ele vai falar com você. Não foi por acaso que Deus despertou nesta manhã para ter esse grupo aqui, para estar assistindo à escola dominical. Então, vamos dar o valor que tem a oração. Porque a oração é o segredo da vitória. Eu confesso a vocês, a oração é o segredo da vitória. E hoje eu estou aqui porque o Senhor é poderoso. Porque Ele sabe, Ele conhece a Adriana. Nem eu me conheço. Nem eu me conheço. Mas Ele me conhece. Mas eu louvo a Deus e glorifico a Deus porque eu estou aqui nesta manhã com vocês. E louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, eu quero agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio. E que nós tenhamos mais prazer de estar orando ao Senhor. Aprendendo ao Senhor. Aprendendo do Senhor em oração. O salmo que o nosso irmão Marcos Antônio citou, o salmo 122, né? Alegrei enquanto me disseram vamos à casa do Senhor. É uma oração de Davi. Não é? É uma oração de Davi orando por Jerusalém. Né? Então, nós temos motivo de sobra pra orar pelas nossas vidas, pela nossa família e por nós. Então, vamos orar. porque só a oração é o segredo da vitória. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande como o nosso Deus criou o céu criou a terra criou o sol e as estrelas tudo ele fez tudo criou tudo criou tudo formou para o seu louvor para o seu louvor para o seu louvor para o seu Deus. Deus nos abençoe não há Deus não há Deus não há Deus não há Deus tão grande como o nosso Deus como o nosso Deus criou o céu criou a terra criou o sol e as estrelas criou o sol e as estrelas criou o sol e as estrelas para o seu louvor para o seu para o seu para o seu louvor